Oração por conversão dos filhos. Quero convidá-los ainda a refletir na passagem bíblica do livro de Isaías, no capítulo 54, no versículo 13. E todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Senhor, nós oramos por papais e mamães, que oram diariamente pelos seus filhos, filhas, pela conversão, Senhor, pela mudança de caminhos, pela salvação, para que deixem o pecado, o mundo, as concupiscências, a vida vã, fútil, muitas vezes o adeus imprópria, lasciva, profana, para que sejam libertos de toda corrente do mal, de todo vício, toda distância, toda destruição, para que saiam, Senhor, dos prazeres, da maneira absoluta de se viver, de gastarem, Senhor, a sua herança espiritual, a sua vida, os seus anos, os seus dias. Filhos e filhas que batem cabeça, que erram, que são incrédulos, que zombam da fé de papais e mamães. Oramos para que eles tenham uma experiência com o Senhor. Oramos ao Deus também por aqueles filhos que nasceram sem linares cristãos, tiveram experiência com o Evangelho, mas foram marcados, decepcionados, se revoltaram, estão distantes de Ti, mesmo conhecendo a Tua Palavra. Oramos pela perseverança da oração de papais e mamães, para que filhos voltem por seus caminhos, caminhos do Senhor, arrependidos, ao seu tempo, a nosso Deus. Oramos para que o Senhor transforme o coração deles, para que o Senhor traga a eles, ó Deus, saudades da Tua casa, para que o Senhor relembre a eles, ó Deus, aquilo que o Senhor já falou, já fez, para que eles tenham experiências impactantes com o Teu amor, Jesus, e sendo assim, sejam quebrantados, quebrantadas, alquebrados, alquebradas, se curvem diante de Ti, se arrependam de seus maus caminhos, tomem uma decisão e possam voltar para a Tua casa, Deus, para que recebam novamente as vestes de filho, filhos Teus, ó Deus, para que sejam celebrados, abençoados e cumpram, Deus. Deus, os sonhos do coração de papais e mamães que profetizaram na vida desses filhos, responde cada oração, Senhor. Quantos pais e mães que oram há anos por filhos e filhas que não se convertem, não se arrependem, não mudam de vida. Aumenta a perseverança, a força, a esperança, a fé de que dias, ó Deus, de salvação virão sobre Suas casas, Seus lares e que eles ainda vão celebrar, Senhor, com esses filhos abraçados diante da Sua presença, a conversão, o favor, a manifestação da Tua glória. Senhor, encoraja homens e mulheres, ó Deus, a continuarem clamando por Seus filhos até o dia em que eles possam ver na Tua casa esses filhos Te servindo e papais e mamães servindo o Senhor juntos. Guarde os filhos, ó Deus, de se desviarem dos seus caminhos. Toque esses meninos, essas meninas, ó Deus, que estão distantes de Ti, que não querem saber do Senhor. Talvez muitos já são adultos, cabeça feita, têm formação, têm, Senhor, graduação, têm boas carreiras, bons empregos, formaram suas famílias, mas ainda assim estão longe do Senhor. Toque esses corações, constrange eles para que, pelo exemplo de papai e mamãe, para que, pelas muitas orações, Senhor, haja um quebrantamento, hajam situações, ó Deus, onde eles te encontrem, te vejam, te ouçam e se arrependam. Visita essas sementes, ó Deus, para que morram agora, caindo nessas terras e deixe, Senhor Jesus, brotar a salvação neles. Traz vida, traz esperança para papais e mamães. Reveste-os, ó Deus, de um ânimo novo através desse momento de oração e responde a oração dos teus filhos. Clamamos que filhos e filhas sejam convertidos, ó Deus. Tenham paz, sejam guardados, venham para a tua casa enquanto há tempo. Tenham seus nomes escritos no livro da vida, para que possam viver a eternidade, Senhor, contigo um dia, junto com as suas famílias. Oramos para que não haja separação eterna. Oramos para que haja vida onde hoje há morte. Oramos para que haja salvação abundante, Senhor, em cada casa. Oramos por filhos convertidos ao Senhor. Oramos por filhas convertidas ao Senhor. Oramos para que o Senhor traga reconciliação, para que o Senhor faça voltar para os teus caminhos aqueles que andaram contigo um dia, justando distantes e desviados da tua face. Sabemos que o Senhor tem um amor, Deus, que é capaz de perdoar e encobrir multidão de pecados. Cria situações e circunstâncias, ó Deus, em que esses corações vão ser quebrantados e virão diante de Ti. Atende o clamor de homens e mulheres que te servem, Senhor, há tanto tempo e busca o Senhor em Ti, conversão dos filhos. Oramos por isso, Senhor, em nome de Jesus e crendo em muitos milagres de conversão. Amém, amém e amém, Senhor. Amém. 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 Obrigado.